Música Você sabia que o projeto original da transposição de São Francisco contava com 699 quilômetros de canais? Pois é, e em 2013, de forma inexplicável, este número foi reduzido para 477 quilômetros apenas. Música 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 Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já se inscreva neste canal, pessoal, para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça, curta, comenta aí, compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. E aqui no cantinho, ó, é a nossa chave Pix para você ser um patrocinador do nosso trabalho, beleza? E eu preciso da ajuda de todos vocês. Deixa nesse vídeo um comentário, pessoal, para dar mais engajamento no nosso vídeo, beleza? Bom, vamos então para a nossa primeira atualização. O nosso novo ministro do MDR, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Daniel Ferreira, pessoal. Ele fez um vídeo, pessoal, fazendo um resumo sobre a transposição do Rio São Francisco, que eu gostaria muito de compartilhar a verdade aqui para vocês. Estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio, qualquer coisa. Mas está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012. O que será a retenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro? E o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água? O sismo foi-se embora e começaram fazendo o serviço aí, depois de abandonar aí, deixei de ficar agora. Só a buraquinha. Faz quanto tempo que eles foram embora? Está com... eles começam de vez, de um ano para o outro, um ano trabalha, outro ano não trabalha. E ficou assim, tem que estar tudo desmantelado, abandonado. E agora tem que fazer tudo de novo? E agora tem que fazer tudo de novo, que agora está sem jeito, já está tudo caindo. O ministro renegociou contratos, reequilibrou esses contratos. E agora nós temos uma clara perspectiva, fazer com que essa obra não tenha nenhum problema de continuidade. Essa é uma obra prioritária para o governo, prioritária para o Brasil. Nós negociamos, nós resolvemos os problemas técnicos que havia e agora nós queremos resultar. E isso será cobrado. Até o final desse ano nós temos a primeira fase do projeto concluído, etapa piloto. Na segunda e aí sucessivamente até o final de 2014. Os sertanejos esperam ainda pela água do São Francisco. Aqui é difícil mais. A obra está parada, né? Está parada. Isso é uma coisa séria, pai. Abre a mão para o sertanejo, que é quem botou ela para frente. Foi o sertanejo aí. Aqui, nós aqui. Foi ela botou, que ela não fosse por lá, que ela tinha perdido. Você sabia que o projeto original da transposição de São Francisco contemplava 699 km de canal? Esse projeto, de forma inexplicável, em 2013 foi reduzido a apenas 477 km de canal do eixo leste e do eixo norte. No início do governo do presidente Bolsonaro, as águas do eixo norte da transposição de São Francisco estavam aqui, próximas a Cabrobó, no estado doador, que é Pernambuco. Depois de 16 anos do contrato original, com mais de 600 reparos nas placas dos canais e com a maior média de pagamento da história da obra, a gente finalmente conseguiu concluir o eixo norte da transposição de São Francisco e as águas saíram de Pernambuco, passaram pelo Ceará, chegaram a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Além disso, nós retomamos o projeto original da transposição de São Francisco e que compreendia as obras do Ramal do Agreste Pernambucano, do Ramal do Apodi e do Ramal do Salgado. O Ramal do Agreste, que vai beneficiar 68 municípios do estado de Pernambuco, tinha apenas 1% de execução. Nós concluímos os outros 99% e a obra foi entregue pelo presidente Bolsonaro no ano passado. Já o Ramal do Apodi vai atender 54 municípios da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte com 115 quilômetros de canal. Nós licitamos a obra, iniciamos em junho do ano passado e ela está em plena execução neste momento. O Ramal do Salgado, por sua vez, vai beneficiar mais 54 municípios do estado do Ceará e a gente está concluindo a licitação no próximo mês para dar a ordem de início de serviço das obras. A retomada do projeto original, contemplando essas três obras, fazem justiça a 8 milhões de pessoas que haviam sido esquecidas nas gestões passadas e o investimento do governo federal é de mais de 3 bilhões de reais. No governo do presidente Bolsonaro, ninguém vai ficar para trás. E no dia 6 de maio deste ano, pessoal, o nosso ministro Daniel Ferreira foi pessoalmente para conferir as obras do Ramal do Apodi lá na Paraíba. A transposição do Rio São Francisco trouxe tudo de bom para o nordestino, sem contar os benefícios que isso vai trazer a gente nordestino, né? O implemento de uma melhor agricultura, plantações de muitas coisas. Nós estamos aqui no município de Cachoeira dos Índios, na Paraíba, visitando as obras do Ramal Apodi. Eu, como engenheiro civil, fico impressionado com a grandiosidade dessa obra. Serão três áreas de controle, 23 trechos de canais, sete aquedutos, oito rápidos e um túnel. Engenharia para gerar emprego, desenvolvimento e levar água para 750 mil pessoas em 54 municípios da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Isso, na verdade, é uma redenção para nós, nordestinos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você não está inscrito, já se inscreva neste canal, pessoal, para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça também, curta, comenta e compartilhe, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? E os nossos novos amigos do canal. Antônio, Eduardo Silva, Lux, Vera Lúcia, Wagner, José Luiz, Werner, Wanda Alves, Márcio Ferreira e Pastor Machado. Meu, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.